Tchau, gente de som A gente vai tocar agora uma voz Oh, 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 oh Eu me tento O ramo que eu escolhi Saiu do foco, eu me desmontei Diga que não vai sair Já sou sozinho demais Pra imaginar-me sem você aqui Isso ninguém vai ver Tô sentindo aqui Meu universo cair Isso ninguém vê Meu peito fechando o ar E eu gritando pra ninguém ouvir Quem dá-me bem, sentindo a sensação Quem ama quando o berço do problema é falta de atenção Quando não se encontra em meio às discussões Quando as paredes caem, te levam pro chão Levei no caute, vou de novo em direção Só mais um soco, mais uma condenação Seguindo o sol, sentindo a solidão Quando se tem a casa cheia e o vazio pesa o coração Quem vai dizer, vai entender Que o que tem não importa quem quer saber Isso é dor que ficou da memória Me escolheu na água Mas que aparência, existência Que enfim me despertou A vontade de cantar e de gritar Pra todo mundo ouvir Pra todo mundo ouvir O que tava empalado O que passaram meus antepassados Foi conta da sua crença Ocorro, realidade O filme de terror Me deixa viver Deixa eu viver Me deixa viver Deixa eu viver Nossa resta Nossa resta Nossa resta É calma O seu ser O que tem em mim Que afeta em você Que tal motivo Quer me ver sofrer Mais que resistir Eu vou existir Mais que resistir Eu vou existir Por cada corpo esparramado Quantas notas são Por cada choro derramado Quantas notas são Por cada vez que me usam Me lambem, me sugam Me levam à solidão E eu sei que Quanto mais dói, corrói Na missão de transcender Eu sinto sempre o dor Eu me perco no abismo Pra me encontrar Assim como minha canção Se ele é voltador Sigo de cabeça erguida Calejado de feridas Entre becos e avenidas Nosso canto pede vida Não me vejo sem saída Não me entrego na partida Não me entrego Não me entrego Eu me nego Enquanto eu respirar Lutar eu vou Quem vai dizer Vai entender Que o que tem Não importa Quem quer saber Que isso é dor O que tem Fico Da memória Não dá pra ser forte O tempo todo Eu me pergunto Quanta dor pode aguentar Um corpo Quando você é pobre Negro e gay Você já tá no lodo Sonhar é pra quem tem Autáxia de encarar o jogo Foi tantas noites Sem dormir Achando que o erro Era eu existir Tanto perrengue Prestação Não aperto Não de mão No peito Mesmo solidão Tantas caronas Nos busão Foi tanto não Que eu nem me lembro mais Por tantas vezes Vi minha mãe Nos corre Batalhando Pra ser mãe E pai E eles disseram Seja alguém na vida E eu vou ser Não pra provar que posso Eu vou ser por merecer Se eu já tô nos destroços Não tem por que temer Sistema que é meu fóssil Mas vão penar pra ter O que almejo Já nem sei se dá pra descrever O que prevejo Fortalece Me livra dos males Mas vou vivendo cada dia Pois pude entender Quando ouvi alguém dizer Que a vida é só um detalhe Quem vai dizer Vai entender Que o que tem Não importa quem